Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o viveiro Flora Londrina. Daqui do Paraná é um dos viveiros mais completos em frutas raras. Eu vou mostrar para vocês essa viagem maravilhosa, vou mostrar uns vídeos, um pouco do viveiro para vocês. Eu vou deixar na descrição o link do site do viveiro e envia para todo o Brasil plantas raras a um custo baixo e de uma qualidade muito boa. Fiquem agora com a visita ao viveiro. Gente, foi um momento especial, viveiro maravilhoso com muita planta, muita espécie raríssima. Eu cheguei no viveiro logo após o almoço e fui recebido com muito carinho pelo Henrique, que me mostrou a imensa variedade de espécies que o viveiro Flora Londrina produz. O viveiro produz mudas para reflorestamento, para plantio em área urbana e plantas raras para coleção. Eu andei pelo viveiro e vi a imensa variedade de espécies que ele produz lá. Muitas plantas muito raras. Aí andei pela seção de frutas raras, abilpiloso, o achachairu boliviano, o açoita cavalo, uma planta nativa, algumas espécies de araçá, pitanga bananinha. As pitangas bananinhas estão muito bonitas, as mudas do viveiro Flora Londrina. Dei uma olhada nas mudas de arueira verdadeira que ele tem no viveiro. Uma grande quantidade de araçás, várias espécies de araçá. As mudas de arueira, de arueira verdadeira. Nunca tinha visto essa planta, fiquei muito feliz em ver. Gabiroba boliviana também, as mudas estão bem bonitas. Olha o padrão dessas pitangas bananinhas, gente. Mudas lindas. Muita variedade de plantas no viveiro. Salacas. Ele tem mudas lindas. Raridade. Em pequena quantidade. Olha esse medronho, gente. Que planta linda. O Henrique mostrou o padrão das mudas dele. Olha o tamanho dessa muda, que é enviada. A fruta cérebro, que ele me mostrou como está com um sistema de raiz muito bonito. O sapotá, que está lindo a planta. Os achachairu boliviano, que estão muito bonitos. Uma variedade imensa de ingás. Essa linda Eugênio SP que ele tem no viveiro. Os abil cabo de machado. O abil roxo. Olha, gente, essa salácia. Essa salaca, como é que está bonita. Olha as mudas. Pouquíssima quantidade que ele tem disponível no viveiro. Poucas mudas mesmo, gente. E saí do viveiro muito agradecido. O Henrique me deu mudas lindas. Pichirica, Eugênio SP, Árvore de Vela, Uma Linda Muda de Gravatá, Mamão Cubano, E... Jambo Branco. Várias mudas lindas. Muito obrigado ao Flora Londrina por esse presente. Essa aqui foi a visita ao viveiro Flora Londrina. Trouxemos lobeira, erva mate, Eugênio SP, Fruta Cérebro. Muito material, gente. Vale muito a pena. O viveiro Flora Londrina é muito completo. Vou deixar o link do viveiro aqui pra vocês. Quem puder curtir o vídeo e seguir o canal pra dar uma força, eu agradeço, gente. Tchau, tchau.